Música Quero ser fiel a ti Quero ser fiel a ti Como tu és fiel a mim Quero ser fiel a ti Eu quero ser como uma criança Com pureza no coração No meu falar sinceridade No meu olhar fidelidade Que o meu pensar não tenha maldade Que as minhas mãos estejam limpas Com vestes brancas Quero me apresentar Diante do trono Quero te adorar Que os meus ouvidos Sejam sensíveis Para ouvir A tua voz Que os meus pés Se apressem a te seguir Eu quero ser fiel a ti Quero ser fiel a ti Quero ser fiel a ti Como tu és fiel a mim Quero ser fiel a ti Quando estiver sendo provado Não quero reclamar Quero te bem dizer Quero andar em humildade Quero agradar Quero agradar Teu coração Quero agradar Sem santidade Sem santidade Ninguém verá ti Se falta algo em mim Vem me ajudar Ajuda, faça em mim o teu querer, pois tu és fiel a mim. Quero ser fiel a ti, como tu és fiel a mim. Quero ser fiel a ti, como tu és fiel a mim. Quero ser fiel a ti. Quero ser fiel a ti, como tu és fiel a ti, como tu és fiel a ti. Quero ser fiel a ti. Obrigado.